O MG Record continua com o assunto apreensão de drogas em Ipatinga, no bairro Bom Jardim Panorama. Uma quantidade de entorpecentes foi apreendida. O objetivo da PM, preste atenção, era encontrar uma bicicleta furtada. Mas uma coisa levou a outra. Né, Miguel? Você está de volta ao vivo para falar desse caso. Foi isso mesmo, Saulo. A polícia foi chamada para atender o furto de uma bicicleta no bairro Caçula, em Ipatinga. Então, durante os trabalhos, a PM recebeu informação de que o veículo estava no bairro Jardim Panorama, mais precisamente na rua Amazoneta, que é uma rua que sempre é alvo de operação da polícia militar. Então, as equipes foram para o local e, enquanto apreendiam a bicicleta, outra informação de que havia drogas em cima de um muro de uma casa ali nas proximidades. Então, os policiais foram para o local e encontraram pedras de crack, porções da mesma droga, barras de maconha, porções de maconha também, rádios, comunicadores, balança de precisão e outros materiais relacionados ao tráfico de drogas. Todos esses materiais foram apreendidos, levados para a delegacia civil de Ipatinga. Já a bicicleta foi entregue à vítima. Nesta ocorrência, Saulo, nenhuma pessoa foi presa, mas a polícia ainda trabalha para identificar o dono desses entorpecentes. Saulo Bernardo. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso. Só uma correção, o nome do bairro é Jardim Panorama. Bairro Jardim Panorama, em Ipatinga. Boa noite para você e um bom descanso.